Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra mostrar pra vocês os lançamentos da City Girls. Tem muita coisa bacana, a City Girls sempre vem com novidades. Eu espero muito que vocês gostem, deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Bora lá então que eu vou mostrar pra vocês o que tem de novo. Tem algumas coisas aqui que eu acho que eles nem postaram ainda no Instagram, gente. É spoiler mesmo. Eu já sou desesperada, já quero mostrar tudo. Então vamos lá. Vou começar pelas paletas. Sempre tem paletas maravilhosas. Eles lançaram essa paleta aqui que é a Girl Charme. Eu acho que tem duas versões porque eles me mandaram uma foto de uma outra que tem outras cores aqui. Então essa que eu recebi é a versão A, então ela é mais coloridinha mesmo. E ela vem com três cores de blush. São 15 cores de sombras e três blushes. É até o blush que eu usei hoje, eu misturei um pouco dessas duas cores e eu achei muito pigmentado, muito bom. Essa daqui é mais coloridinha, como eu falei, olha. Já sabem, né gente? É qualidade City Girls. E eu amei o fato de vir em três cores de blush. A gente adora, né gente? Tamo numa fase blush, né? Fala a verdade. Então eu adorei. Ele vem com um aplicadorzinho também, mas eu acabo... eu não uso muito. Ele até tá aqui. Às vezes eu uso, gente, pra aplicar sombra cintilante com aqueles aplicadorzinhos. Esse assim, ó. Fica mara, tá? Fica a dica. Então vem aqui nessa paleta. Eu adorei. Aí de paletinha pequena, eles lançaram várias muito fofas, gente. Eu tenho essas três aqui, que são da linha You & Me. Então são três cores aqui que eu tenho, mas deve ter mais, tá gente? Não sei. Pode ser que tenha. Lembrando que a City Girls não testa em animais, tá gente? Uma coisa que me perguntaram. Fiquem tranquilos, tá até aqui na embalagem. Então essa daqui é a versão A. Coloridinha. Ela tem embalagem verde, ó. Mas ela por dentro é mais coloridinha. Gente, essas sombras aqui, uma delas eu usei nessa maquiagem de hoje, né? Elas são muito macias. Ela tem uma textura, parece um ovinho de dinossauro, sabe? E quando você encosta, assim, o pincel, o dedo, você sente a cremosidade da sombra. É muito boa mesmo. Pigmentação incrível. Essa daqui, então, é a versão A. Essa daqui, rosinha, é a versão B. Que ela é assim, ó. Toda rosinha. Ela tem um vermelho também, tem alguns mais pro roxo. Mas a vibe dela é mais pro rosa, né? Ela tem sete mates e duas cintilantes só. Então ela é assim, ó. Tem essa pigmentação maravilhosa. E a versão C, que foi a que eu usei na maquiagem de hoje. Eu vou mostrar aí pra vocês do ladinho, passo a passo, né? Eu utilizei cores... duas cores mates pra fazer o côncavo, a profundidade, né? E depois eu apliquei esse mais clarinho aqui no meio, no centro da pálpebra, pra dar uma luminosidade, sabe? Fazer uma pálpebra à luz. E aí depois eu esfumei na parte de baixo com outro tom de marrom. Mas olha a pigmentação, gente. Você fica chocada, chocada. É muito boa. Ela quase não esfarela. Então dá assim pra criar degradê, pra criar... Ó, pode ver. Quando eu pisco, dá até pra ver essa luminosidade do centro do olho, que eu usei o clarinho. E essas sombras clarinhas, normalmente, em várias paletas que eu já testei, não pigmenta o bege, sabe? E esse daqui eu achei que pigmentou legal. E enfim, é uma paleta maravilhosa. Essa daqui é a versão C. Eu não sei se tem outras cores, mas só essas três assim já é maravilhosa, né, gente? Eu vou deixar aqui embaixo o link de lojinhas que vendem City Girls, que eu conheço, que eu tenho parceria, ou que eu não tenho, mas que vende. Então eu vou deixar o link de várias lojas pra vocês, tá? Outra versão, esse daqui eu sei que deve ter mais, tá? Que eu vi lá no Instagram deles. Vou até olhar aqui de novo. Que é a Milkshake, gente. Ó, gente. Outra paletinha que eles lançaram foi a versão Milkshake. Essa daqui eu acho que tem A e B, se não me engano, tá? Mas acompanhem lá o Instagram da City Girls, que eles postam, assim, suote. Eles postam muita coisa legal mesmo. Dá pra você ver bem o produto. E eles também explicam na legenda a função de cada um. Então eu acho que é um Instagram bem, assim, bem bonitinho, bem certinho. Eu gosto muito. Essa daqui da Milkshake é a versão A que eu tenho. Ela é bem mais coloridinha também, divertida. Peguei a atuação babado, gente, ó. Quero muito fazer uma maquiagem bem divertida com ela. Esse daqui, ó, que é um verde limão, meio neon, gente. É muito lindo, muito lindo. Então é mais uma versão de paletinha baratinha aí pra vocês da City Girls. Sempre me perguntam, Jessica, me indica paleta baratinha, gente. City Girls, SP Colors, todas essas marcas têm muitas paletas coloridinhas ou até neutras, mas que são com preço incrível. Outra coisa que eu recebi aqui da City Girls foram essas paletinhas Basic Nude. Eles já tinham, eu acho que eles meio que relançaram ou que... Ou aumentaram o estoque das lojas, provavelmente foi isso. Mas são paletas que eu gosto muito, muito, muito. Essa daqui é a versão A e essa é a B. Hoje eu usei pra contorno e iluminador a versão B. E ela é um pouquinho mais clara que a A, tá? Contorno, bronzer e dois tons de iluminador, gente. Mas é o iluminador. Esse daqui do cantinho, ele chega a ser até cremoso, gente. De tão forte que é, que o bichinho é poderoso. Olha isso, ele tem uma textura diferente. Esse daqui, ele é mais normal, mas ele também brilha muito. Esse aqui, que foi o que eu usei hoje aqui na pele. E os tons de contorno são ótimos. Eu misturei as duas cores. Um é mais pra acinzentado e o outro é mais quente. Mas eu gosto de misturar os dois, fica um pouco neutro, sabe? E dá super certo, gente. Essa paleta aqui eu gosto demais da City Girls. E pra levar na bolsa em viagem, é ótima. E essa daqui é a versão B, olha. É um pouquinho mais escura, mas também é ótima. Também tem esse iluminador que eu falei, que tem essa textura. Parece creme até, de tão forte, gente. Ele é muito bonito, esse daqui, ó. E é aquela textura que adere na pele. É a coisa mais maravilhosa. E essa daqui também tem dois tons de bronzers, que você pode misturar ou usar separado. A City Girls lançou este delineador aqui, ó. Que eu achei ele bem interessante. Ele é assim, ó. Eu não sei ainda se essa parte aqui, se esse daqui, é uma borrachinha pra você corrigir, assim. Eu acho que é, gente. Que é uma borrachinha pra você corrigir o delineado, sabe? E aí, ele é da versão também You and Me. Deste lado aqui, ele tem o delineador. É um delineador normal, de ponta dura. Uma ponta precisa, porém dura. Foi o que eu fiz o delineado hoje. E eu gostei porque ele tem um acabamento bem bonito, assim. Ele é meio mate, gente. Não acho que é 100% mate, mas ele fica com acabamento semi-opaco, assim, sabe? Ele fica bem legal. E eu achei bem pretinho. E essa pontinha aqui, você consegue corrigir. Se por acaso você errar no delineado, eu achei uma graça esse daqui. Outra coisa que eles lançaram foram os lápis de olhos. Eu usei hoje o marrom. Eu recebi aqui em três cores. Então tem o marronzinho, que eu usei pra esfumar aqui na parte de baixo. Tem esse daqui, que é o marrom mais escuro. O marrom mais escuro. E tem o preto, que é esse aqui, ó. Pra você tanto esfumar, como também aplicar na linha d'água, tá? Eles não são muito macios. Sabe aquele lápis que escorre, assim? Não é muito macio. Mas esse tipo de lápis é interessante justamente pra fazer aqui, ó. O esfumado da parte de baixo. Por ele ser mais seco, ele vira como se fosse uma sombra. E você que tem problema de escorrer lápis, de... Às vezes aquele lápis muito macio pode te dar esse problema de escorrer. Esse daqui, ele é mais sequinho, tá? Saibam disso na hora de comprar. Se você não gosta de lápis seco, também já tá avisado, tá? E agora vamos pros lábios. Tem três versões diferentes de produtos que eles lançaram. Bom, o primeiro é o Magic Tint, que são esses batons mágicos. Cada um tem uma corzinha, gente. Mas em contato com o lábio, ele vai hidratar super a boca. Porque ele é como se fosse um balme com cor, sabe? Mas ele em contato com o pH da sua pele, ele vai ficar rosinha. Então ele muda um pouco a tonalidade que tá aqui na embalagem. Ó, como vocês podem ver, esse daqui é o 1, o 2 e o 3. Eu acho que o 3 é o mais escuro, que é esse rosinha aqui. O que vocês acham? Ou será que é tudo igual? Eu achei o verde, que é a pontinha verde. Ele é o mais, assim, suave. Então ele fica um rosinha bem delicado na boca. E fica muito legal, gente. É muito hidratante, sabe? Tem um cheirinho delicioso de melancia. Só isso já me ganha, né? É verdade. Então é bem bacana pra você deixar na bolsa ficar hidratando o lábio. E outra coisa que é interessante, gente, que é babado. Porque depois que sai esse balme, a sua boca continua pintada. Então você fica ali com a boquinha pintada, sem precisar ficar retocando toda hora, sabe? E outra coisa muito legal que eles lançaram foi o Girl Styles. É o Lip Oil Tint. Então eles vieram, assim, duas cores pra mim. Mas eu acredito que tenha mais, porque esse daqui é a cor 1 e ele é mais transparente. Mas, gente, isso aqui na boca. Eu já testei esses dias. Eu apliquei e eu fiquei dois dias com a boca manchada. Juro pra vocês. Ele mancha a boca num tanto que é legal, né? Se você não quer ficar retocando toda hora. Eu achei bem legal. Então ele também é o mesmo sistema. Quando ele entra em contato com o pH da sua pele, ele vai mudando, ele vai modificando, ó. E ele vai ficando rosa, rosa, rosa. Ele fica um pouquinho mais escuro do que os balmes. Mas fica muito legal e ele tem a hidratação de um Lip Oil comum, sabe? Incrível. E esse outro tom aqui é o 3. Então eu acredito que deve ter mais cores, tá, gente? Mesma coisa. Quando você passa, tá transparente. Daqui a pouco vai mudando, mudando, mudando. Vai ficando mais rosinha. E é muito legal. Ele mancha a boca, gente. Mancha a boca. Ele só sai com demaquilante bifásico, tá? Então só pra vocês terem uma noção de duração que fica. Mesmo depois que sai o óleo, sua boca fica manchada. Então isso é muito legal. Ele é como se fosse uma versão melhorada do Lip Tint, sabe? Muito bom. Ele não entra no dente. Ele não... É difícil de passar. É um negócio assim transparente que vai pigmentar a sua boca, né? Então eu achei muito interessante esse lançamento da City. Ó, eu tô limpando aqui, gente. E fica ainda manchadinho. O negócio é babado. E outra coisa que a City Girls lançou, que eu vou mostrar todos pra vocês. Porque eu fiz swatch. São os batons de efeito mate em bala. Que é essa cor que eu tô usando. Gente, pensa no conforto. Eles lançaram aqui em 10 cores. A embalagem é assim, bem normal, tá, gente? Bem normalzinha. É... Com a tampa transparente. Aqui embaixo tá escrito City Girls. E ele tem a base rosa. Então são 10 cores. E eu achei as cores bem poderosas. Essa daqui é a cor 1. Que é um vermelho. E, gente, ele tem uma textura muito macia. Então quando você passa na boca, sai a cor. Não é aquele batomate seco demais, sabe? Ele sai a cor, mas depois fica muito confortável. Sério, muito mesmo. Então eu me encantei com esses batons. A cor 2, ele já é um marrom escuro, né? Pra alguns tons de pele, ele vai se tornar um nude até. E pras mais branquinhas, um marronzinho, assim. Mas é lindo, 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 lindo demais. Um pouco acinzentado, assim. É bem vibe outono-inverno. A cor 3 já é mais rosado. Ele também, como se fosse um... É um rosa clarinho, né? Mais queimado também. A cor 4 já é um rosa mais vibrante, mais Barbie. Mas olha como eles são opacos, gente. Ele fica bem mate na boca. A cor 5 é um vermelho. Um vermelho mais fechado. Poderoso demais. Demais, ó. Ele é mais fechado do que o 1, por exemplo. A cor 6 já é um rosa mais fechado também. Ele é mais escuro do que aquele outro rosa. A cor 7, gente, foi a que eu menos gostei. Porque ele é mais naquela vibe snob da MAC, sabe? Aquele rosa mais claro, assim. Mas tem muita gente que fica linda com esse tom de batom, tá, gente? O 8 é a cor que eu estou usando, gente. Poderosa. Poderosa. Um nude amarronzado. Chique. Lindo. Bem Kylie Jenner. O 9, ele é quase um laran... É um laranjão, gente. Um laranjão paz, sim. Poderoso também. E o 10 já é pro rosado. Como se fosse um rosa escuro, assim. Quase vinho. Não chega a ser vinho, não. Gente, lindas as cores desses batons. Sério. Aproveitem. Se vocês encontrarem a venda, comprem. Que vocês vão... Depois vocês vão vir falar comigo, gente. Que, ó. Não tem cheiro ruim. Não tem gosto ruim. É confortável. Ó. Transfere muito pouco. Muito pouco pra um batom em bala. Então, assim. A qualidade tá incrível. E é isso, então. De novidades da City Girls. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual lançamento você mais gostou. Se inscreve no canal. Se você ainda não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.